Gente, olha, eu queria falar em nome do PSA, do Departamento de Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento da Personalidade. Nós estamos doando duas revistas super importantes, que foram produzidas por professores, por docentes do departamento, a Maria Luíza Schimitt, que era editora do Imaginário, e a Maria Cristina Kupfer, que é editora do Estilos da Clínica. O Estilos da Clínica está online, o Imaginário ainda não está online, e é uma revista que parou de ser produzida. Nós estamos fazendo doações, quer dizer, quando vocês saírem, daí está lotado, em cima da minha, pode pegar quanto quiser, porque a gente está com uma sala lotada de revista. A gente vai ter o maior prazer de fazê-la circular. Obrigada. Alô? Só mais dois minutinhos, a gente já vai começar, tá, pessoal? Eu vou experimentar uma tintura que eu não conheci, então. Eu tenho que estar no terno. Tá bom? Ready? Bom, o café. Não, não, não. Não, ela vai passar. Não, ela vai passar. Ela vai passar os slides. É très importante, né? É très importante. Que o café não... É muito importante. É muito importante. Não, não. Não, não. Não, não. Não, mas tem um café no telé. Ah, no telé. É, no telé. Só que, tipo, está demorando muito, ela deve estar, tipo, esperada passar o café lá. Ah, meu senhor. Obrigado. Vamos lá? Bem-vindos a todos. Obrigado pela presença nessa quarta parte, parte vespertina do nosso colóquio. E a última e derradeira parte. Eu já queria agradecer de antemão a presença de todos, além de todos aqui presentes na mesa, e ressaltar a qualidade do Congresso como ela tem sido até agora. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Leopoldo Fulgens, que vai começar a sua apresentação, e logo em seguida para o professor Nelson da Silva, que está aqui do meu lado, e que vai apresentar o seu texto, e logo em seguida o professor Christian Hoffmann vai fazer a fala dele também. Sem mais, vamos começar. Bom, boa tarde a todos. A gente está muito feliz de fazer esse evento, um alto nível de discussão, e vamos, então, dar continuidade, contando com a participação de vocês mais tarde. A minha intervenção vai seguir um pouco a minha preocupação aqui, um pouco estimulado pelas falas de Hoffmann, retomando aquele mote, eu amo mais a morte, eu amo a morte como vocês amam a vida, e eu vou considerar que isso diz respeito a algum tipo de procura de si mesmo que esses adolescentes fazem. Isso já foi dito em termos da procura do um, da procura da totalidade, tem alguma coisa assim, mas eu vou pegar uma outra vertente, complementar a essa apresentada por Hoffmann, seguindo o mal-estar na cultura e os efeitos da pulsão de morte. Então, vou em uma outra direção. A primeira coisa que eu quero retomar, pensando muito na questão dos adolescentes, é essa frase de Winnicott, do ser vem o fazer, mas não pode existir o fazer antes do ser. Esta é a mensagem que os adolescentes nos enviam. Então, é um pouco o que é essa procura de ser que teria a ver com os adolescentes, que encontra na morte, ou pelo menos que, para eles, a morte aparece como uma promessa desse encontro. Então, vamos lá. Eu gostaria de abordar o problema da constituição da identidade, associado à questão shakesperiana do ser ou não ser. Trata-se, para mim, de, em primeiro lugar, reconhecer esse problema em diversas manifestações comportamentais, tais como as tatuagens, que procuram construir outro corpo para o indivíduo, a realização de cirurgias ou modificações que visam a redesignação de sexo e outras intervenções análogas. E estou fazendo um aporte disso com o próprio ato de se explodir. Para, então, procurar fornecer um entendimento do sentido dessa procura, associado à compreensão do processo de constituição do self e da identidade do sujeito psicológico. Isso implica, necessariamente, que eu me coloque em um determinado ponto de vista teórico, no quadro de uma determinada semântica, que, por sua vez, coloca em evidência um conjunto específico de fenômenos. Cada ponto de vista... um certo esclarecimento metodológico, epistemológico, em função de uma certa babel que a psicanálise vive, e a gente sempre tem dificuldades de passagem de um sistema para outro, sem cair num colapso da comunicação. Cada ponto de vista assim estabelecido, ou cada paradigma, para usar um instrumento teórico proposto por Thomas Kuhn, abordaria esses comportamentos de uma determinada maneira. Mais ainda do que isso, cada paradigma constituiria uma realidade específica para enunciar e entender o que são esses acontecimentos, seja pontualmente, seja referidos a um processo de constituição do sujeito e seus processos identitários. De que maneira, então, poderíamos achar interessante colocar a enunciação desses problemas e seus entendimentos do ponto de vista de Winnicott, como pretendo fazer, para poder contar com os comentários de outros colegas, especialmente meu amigo Hoffner, que os veria de um ponto de vista paradigmático, talvez diferente do que estou apresentando, certamente contando com referências conceituais associadas à obra de Lacan. Mesmo aceitando que há uma incomensurabilidade entre paradigmas teóricos díspares, proponho, como modo de tornar esse diálogo possível, que os fenômenos descritos por um ponto de vista possam ser considerados em outro ponto de vista, tal como me parece ter sido feito por Freud no seu texto Totem e Tabu. Cito Freud, é uma falha necessária dos trabalhos que tentam aplicar dois pontos de vista da psicanálise a temas da ciência e do espírito, que é de oferecer, então, tão pouco ao leitor nos dois campos. Assim, esses comentários, essas composições, têm mais um caráter de incitações. O termo aqui, incitações, é importante para mim. eles fazem ao especialista proposições que ele deverá tomar em consideração no seu próprio trabalho, no seu próprio campo, na sua própria semântica. Ou seja, um sistema teórico pode apreender determinados fenômenos que, se considerados por outro sistema, podem servir como incitações, ou seja, como algo a ser considerado e integrado, mas com um léxico e uma maneira própria a cada sistema teórico semântico. Nesse sentido, então, agora vou exatamente à minha apresentação. Depois de apresentar o que considero ser alguns fenômenos processuais que levam à construção da identidade do ponto de vista de Winnicott, gostaria de colocar algumas hipóteses para a apreciação de Hoffman e de Nelson e dos meus colegas, além de, evidentemente, do que a gente pode comentar a partir daí sobre esse tema. Assim, proponho sinteticamente fazer o seguinte percurso nesta minha intervenção. Um, apresentar alguns aspectos gerais do quadro teórico clínico de Winnicott explicitando sua ontologia e sua noção de saúde, destacando a influência do existencialismo moderno no seu pensamento. Dois, depois de indicar sinteticamente as três grandes fases do processo de desenvolvimento socioemocional de Winnicott, dependência absoluta, relativa e rumo à independência, colocando em relevo as principais dinâmicas e experiências vividas no processo de constituição do self, retomo sinteticamente o que seriam essas experiências, a experiência sou, sou com, a experiência eu sou e a experiência eu sou uma pessoa inteira. dado que estas constituem não só a base para explicitar esse processo, como também indicaria a dinâmica transferencial que estaria em jogo nos tratamentos psicanalíticos associados aos problemas de identidade aqui indicados. Três, retomar os problemas de busca de identidade via transformações corporais, como exemplos empíricos, para fornecer alguns entendimentos sobre os sentidos desse tipo de procura de si mesmo, que consideram associados a um fato mais extremo como o que esses adolescentes procuram em relação às suas ações explosivas. E, ao final, reenviar algumas hipóteses sobre um possível diálogo Lacan-Winnikot. Então, começo com o modelo ontológico de saúde para o Winnikot. Em termos de modelo ontológico, creio que podemos afirmar que o Winnikot considera que o fundamento do homem e de seu existir está centrado na sua noção de ser e continuar a ser. Aqui teria um ponto bem polêmico, Hoffman, que, em um certo sentido, isso implicaria uma discussão sobre o lugar das pulsões e o lugar da experiência de ser, dado que, em determinado momento, Winnikot diz que há determinadas experiências de ser que nada tem a ver com a experiência instintual. Eu sei o quão polêmico é essa proposição. Reduzível ou associada, projetada sobre a experiência instintual. Então, retomando o Winnikot, falando sobre essa experiência de ser, eu desejo postular um estado de existência no bebê, assim, deixa eu retomar aqui, eu prefiro ler, eu gostaria de postular um estado de ser, que é um fato no bebê normal, antes do nascimento e logo depois. Esse estado de ser pertence ao bebê e não ao observador. A continuidade do ser significa saúde. Se tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Se estivéssemos falando de um bebê humano, diríamos sendo. Um pequeno parênteses, talvez essa situação inicial, onde há um amálgama mãe-bebê, você traduz para o Hoffman, para mim? Esse pedaço é um parênteses. Essa situação mãe-bebê, onde há uma indiferenciação e um amálgama mãe-bebê, talvez possa é isso que o Winnicott chama de narcisismo primário e talvez seja justamente este o elemento que diz respeito ao um, à unidade, ao encontro com o paraíso procurado. Continuando. A meu ver, o Winnicott integrou as descobertas empíricas feitas por Freud e Klein com certas concepções advindas do existencialismo moderno. Parênteses. Não da filosofia, mas... Parênteses? Não da filosofia, mas propriamente das experiências ou das vertentes clínicas do existencialismo moderno, quer dizer, a fenomenologia psiquiátrica, a psicologia existencialista de Sartre e a das daens análise. Esse tipo de perspectiva já foi apontado por Jorge Zammar ao referir-se a uma psicanálise ontológica. Isso aqui são algumas questões para a Hoffman que a gente passa. No outro extremo, temos em Winnicott a noção de saúde. Para ser breve, retomo outra citação de Winnicott. A vida de um indivíduo saudável se caracteriza mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações do que por seus aspectos positivos. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Aqui é um ponto importante porque, em certo sentido, nós temos em Winnicott uma noção de saúde que não está em Freud, que não tem em Klein e que também, talvez, não acredito que não existe em Lacan também uma noção de saúde. A ponto de Paul-Hohan Assum dizer que o Winnicott não é bem um psicanalista, ele é mais um antropólogo justamente por causa da noção de saúde. Muito bem. Acrescente-se a esses dois aspectos outros de natureza epistemológico-teórica, epistemológico-metodológica, que se refere à minha afirmação de que o Winnicott rejeitou determinados modos de teorização, tais como o uso de metáforas especulativas, tais como a de aparelho psíquico, força psíquica, energia psíquica. Como tenho discutido em alguns textos publicados no International Journal falando sobre a rejeição que o Winnicott faz da metapsicologia, com uma colega francesa se opondo dizendo que o Winnicott refunda a metapsicologia, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para uma postura de um modo de teorização de Winnicott que se afasta de conceitos abstratos muito distantes dos seus referentes empíricos. retomando, então, a proposta de Winnicott sobre o processo de constituição do self ou de constituição do sujeito psicológico, quero ressaltar alguns acontecimentos e experiências importantes desse processo. No que se refere, eu vou tentar passar rapidamente aqui, no que se refere especialmente às fases do desenvolvimento do lactante, o Winnicott, como nós sabemos, tem três grandes fases, a fase da dependência absoluta, onde há um amálgama mãe-bebê, onde não há uma realidade não-self do ponto de vista do bebê. Depois, temos o determinado período da dependência relativa, onde o mundo começa a surgir. É um momento onde nós temos as experiências com os objetos transicionais. O importante aqui, que eu estou marcando, é quando é que o mundo começa a surgir enquanto objeto, enquanto objeto externo, ou, dizendo de uma maneira talvez um pouco radical, é quais são as condições de amadurecimento para que efetivas relações de objeto possam se dar. Sendo que, no início, nós não temos a mãe, o bebê mamando na mãe e criando o seio no qual vive, não é exatamente um objeto. Muito bem, então, as três grandes fases, dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência, que é o momento em que o eu surge enquanto uma unidade. Retomando, então, essas fases, focando agora a questão da experiência de ser, ou a experiência do self e a sua continuidade, em termos integrativos, explicitando o que consideram ser os acontecimentos que se sobrepõem, até que o indivíduo possa chegar a possibilidade de formular a questão da sua identidade como sendo associada a algum predicado. E, nesse sentido, enunciar que seu problema é que seu corpo, um predicado, não tem a forma adequada ao que ele sente como sendo ele mesmo, nos casos de redesignação de sexo, tatuagens e grandes transformações, e, talvez, no caso do terrorismo, trata-se até de uma certa eliminação do corpo, para a chegada nessa experiência de ser. Retomando, então, esse processo de uma maneira bem sintética, eu diria quais são os pontos centrais que levam ao processo que torna possível que alguém procure a sua identidade em algum lugar que não em si mesmo. Primeiro, a fase inicial, mãe-bebê, onde não há distinção de uma realidade não-self, na qual o bebê vive a experiência de ser a partir de si mesmo. Aqui, um parênteses, aqui é um ponto importante de esclarecer, que é fazer a distinção entre o que é que o bebê vive do seu ponto de vista e o que é que nós dizemos o que é que o bebê vive do ponto de vista do observador. esse é um ponto importante porque quando eu considero o que é que o bebê vive, eu posso dizer para o bebê não há mãe, não há seio, não há outro, não há realidade não-self. Não-self. Ainda que do ponto de vista do observador, eu veja uma mãe, eu vejo uma relação com seio, eu vejo essas distinções. Muito bem. Esse seria a experiência inicial, a experiência sou, uma experiência sempre dedicada para o self. Em seguida, um outro tipo de experiência, a experiência que ocorre com os objetos e fenômenos transicionais, na fase da transicionalidade, quando o indivíduo cria e encontra o mundo e a si mesmo, ao mesmo tempo, no qual o indivíduo vive a experiência de ser com. Três, quando ocorre a primeira integração do eu, enquanto uma unidade diferente do não-eu, o que seria, para o Inicote, a fase do eu-sou, quando o indivíduo conquista uma integração que o diferencia de tudo que é diferente dele com o não-eu, mantendo, então, relações a dois corpos, do ponto de vista do bebê. E, por fim, a fase do concernimento, que Melanie Klein também, que o Inicote diz que se sobrepõe, que é um outro nome que ele dá para a posição depressiva, que se inicia com a do eu-sou e segue com uma série de integrações. Que integrações ocorrem nesse período? a integrações dos impulsos amorosos e destrutivos, uma coisa que é um pouco complexa, difícil, às vezes, de explicitar, que é a integração da vida instintual. Isso quer dizer que, antes desse período, a vida instintual é sentida como algo externo ao bebê. Chegando, então, ao final desse processo, há um tipo de integração, que é que o indivíduo se sente uma pessoa inteira, que se relaciona com os outros como pessoas inteiras. Momento em que, então, estamos no triângulo edípico e o indivíduo tem que administrar a vida pulsional nas relações interpessoais. Muito bem. Essa maneira de compreender o desenvolvimento emocional considera que a constituição da identidade segue, pois, uma linha que vai da experiência mais simples e primitiva de todas, a experiência de ser no momento em que não se estabeleceu ainda a diferença entre dentro e fora, entre eu e ambiente, entre eu e objeto, expressa na vivência de um sou, que será a base para a chegada num eu sou. E, na continuidade do processo de desenvolvimento ou integração, a conquista do modo de ser e estar que caracteriza o indivíduo como pessoa inteira, que se relaciona com os outros como pessoas inteiras, momento no qual a identidade pode, então, contar com os processos projetivos, introjetivos, como fenômenos que contribuem para a constituição de uma identidade, identidade que se complementa pelos, então, pelos predicados dados ao sujeito. Eu sou tal ou tal predicado. A primeira observação, indo para o final da minha intervenção, a primeira observação a ser feita me parece ser a que aponta a impossibilidade de encontrar a si mesmo num predicado, nos casos em que o problema básico diz respeito muito mais a uma falha ou dissonância no sentimento de ser experienciado nas primeiras fases do desenvolvimento. Cito o Inicott, o eu, self, realmente não pode ser encontrado no que é construído com produtos do corpo ou da mente. Aqui, no caso, as transformações do próprio corpo ou até mesmo intervenções desse tipo que o sujeito se explote. Por valiosas que sejam essas construções em termos de beleza, perícia ou impacto. se o artista através de qualquer forma de expressão está buscando o eu, então pode-se dizer que com toda a probabilidade já existe um certo fracasso para que esse artista no campo do viver geral criativo desse artista. A criação acabada nunca remedia a falta subjacente do sentimento do eu. Muito bem. Uma segunda afirmação. é de reconhecer que muitas pessoas no caso de tatuados transformações corporais extremas mulher vampiro homem lagarto fazem essas transformações ou mesmo no caso dessas ações extremistas feitas por adolescentes essas pessoas efetuam um tipo de busca e parecem encontrar algo de si mesmo no compartilhar um certo meio em função daquilo que é possível partilhar com as experiências dos fenômenos transicionais compartilhados. Avançando aqui eu quero explicar um pouco isso eu diria retomando o texto de Hoffman que esses adolescentes que se explodem encontram um lugar de identidade no seu grupo e encontram então algo que é esse sercom dado pela transicionalidade por terrível que seja a solução que eles encontram. certamente uma apresentação assim tão sintética deixa muitas lacunas a serem cobertas e isso poderia ser feito mantendo-nos dentro do quadro semântico conceitual estabelecido por Winnicott. No entanto considerando o quadro dessa disciplina e deste evento que se propõe abordar o tema de diversos pontos de vista gostaria de colocar ainda algumas questões para os meus colegas e para Hoffman. Duas questões. Você considera que as descrições feitas por Winnicott teriam apontado para fenômenos que não foram ainda considerados no quadro da teoria lacaniana da constituição do sujeito? O que nos levaria a uma ampliação daquilo que foi figurado por Lacan talvez de uma maneira muito intuitiva e condensada com a fase do espelho? E uma outra questão e num sentido inverso que descobertas feitas por Lacan não teriam sido consideradas por Winnicott e deveriam necessariamente ser incluídas e redescritas no seu quadro semântico-conceitual. Ambas propostas consideradas na mesma direção que Freud apontou em Totem e Tabu como incitações que um sistema teórico pode fazer a outro. Obrigado. Obrigado, professor Leopoldo. Agora eu gostaria de passar a palavra para o professor Nelson que vai fazer a sua fala. Boa tarde a todos. Bom, queria agradecer a presença de vocês e começar explicitando o título desse trabalho que busca uma espécie de continuidade e interlocução ao trabalho apresentado pelo Christian Rockman essa manhã a respeito da guerra e da estase. O título do meu trabalho é O incontornável sofrimento da cultura o choque das civilizações e a perspectiva freudiana do mal-estar de cada uma delas. Em 1993 o historiador americano Samuel Huntington publicou um artigo que teria um efeito quase que premonitório nos anos seguintes. O título desse artigo era O Choque das Civilizações. Sua tese, então, era que as guerras estariam sofrendo uma mudança e estariam entrando num novo período da sua lógica. Com efeito, após séculos e séculos onde as guerras se faziam em vista de aumentar o poder dos reis ou das nações, a Revolução Russa teria feito uma primeira mudança e inaugurado um novo tipo de motor da guerra, a saber, aquele da ideologia. Essa nova lógica de guerra teria sido mantida ao longo da Segunda Guerra Mundial, como também teria definido os conflitos sustentados durante a Guerra Fria. Esse tempo, segundo Huntington, estaria, portanto, chegando ao seu fim. Em seu lugar, uma nova lógica dos conflitos seria, a partir de então, regrada pelas diferenças entre as civilizações e o que, por sua vez, seria definido pelas religiões. essa tese parece ter sido confirmada desde a publicação desse artigo. Desde o ataque às Torres Gêmeas do World Trade Center até a sequência de ataques terroristas na França que acabamos de testemunhar nos anos de 2015 e 2016, a guerra religiosa contra os infiéis, ou seja, tanto os crentes das outras religiões quanto aqueles que não seguem rigorosamente o Islã, esteve no centro da motivação e dos projetos das seitas jihadistas as mais agressivas. A civilização atacada à ocidental e os seus costumes decadentes seria o exemplo mesmo de uma decadência moral a ser suprimida e substituída por um Estado e civilização puros orientados pela ligação a Deus. O que a psicanálise poderia acrescentar à leitura de Huntington e à sua inquietante confirmação pela realidade? Em seu livro O Mal-estar na Civilização, Freud propôs uma compreensão da civilização particularmente dura, onde o sofrimento vindo da cultura é apresentado como incontornável, dito de outro modo, como causado pela própria civilização de um modo necessário. Examinarei em seguida as diferenças da economia psíquica dessas duas culturas. A partir das teses do mal-estar da civilização, é possível propor algumas diferenças psíquicas ligadas a essas duas posições culturais, aquela ocidental, laica e organizada pela criação e satisfação industrial dos desejos e aquela religiosa organizada pela missão de restauração de um mundo que siga a lei de Deus. Anotar, contudo, que o mal-estar de cada uma dessas culturas é aqui considerado apenas a partir de seus fenômenos extremos. As modificações corporais radicais, de uma parte, e o jihadismo, de outra. Nessa escolha, eu corro o risco de uma generalização questionável a partir de muitos pontos de vista. Parece-me, contudo, que trata-se de um risco que vale a pena ser corrido, pois o que está sendo aqui buscado é a pertinência das teses freudianas nesse novo contexto. Trata-se... Aqui um... 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 Com a intenção de colocar sob a luz os impasses e as relações da economia pulsional e a vida em cultura e de demonstrar em seguida a especificidade da posição freudiana frente aos efeitos de cada escolha cultural nos sujeitos, proporei aqui uma análise da noção de patologia da cultura em Freud na busca de demonstrar sua lógica interna. poderemos assim medir o papel incontornável que o gozo toma à medida que o sofrimento implicado à medida que o sofrimento está implicado na vida em civilização. Ora, voltar ao tema do sofrimento da cultura implica, antes de mais nada, abordar o que que Freud entendia por isso. Para ir direto ao ponto, trata-se para ele, no mal-estar da civilização, por exemplo, de tentar construir uma equação onde as exigências da sociedade civilizada seriam colocadas em relação com a constituição psíquica do próprio ser humano. Segundo Freud, essa equação não se resolve. E seu resto é o mal-estar, o sofrimento humano inerente à vida civilizada, e mais particularmente aquela da primeira metade do século XX na Europa. Freud parte dos sofrimentos psíquicos tais como ele se apresentava em sua clínica. Mas quais sofrimentos eram estes? Fundamentalmente, eram sofrimentos de dois tipos. Em primeiro lugar, a insatisfação, aqueles ligados à insatisfação sexual e as formas deformadas de sua satisfação, ou seja, as neuroses. em seguida, aqueles sofrimentos ligados à culpabilidade inconsciente, ao masoquismo moral e à sua inquietante economia. Eis as duas faces do mal-estar necessariamente ligado à vida culturalizada, segundo Freud. Nesse sombrio diagnóstico de sua época, há uma premissa de grande importância para o pensamento freudiano, a saber que cada momento da cultura traz à superfície novas expressões psicopatológicas. Uma vez que cada época, uma vez que nossa época é aquela da indústria cultural, trata-se com efeito frente a fenômenos atuais que poderemos medir a pertinência das hipóteses freudianas a respeito do gozo. Tratará-se, então, de examinar as novas expressões psicopatológicas e a sua relação com o masoquismo em nossa cultura. Me refiro aqui de uma parte aos fenômenos francamente patológicos, às adições, aos transtornos alimentares, às depressões. Mas, por outro lado, me refiro também a fenômenos não necessariamente patológicos, mas, de uma certa forma, intrigantes, por exemplo, os esportes radicais, as modificações corporais, as condutas de risco junto aos jovens, etc. A novidade dessas expressões do sofrimento contemporâneo confirma, a meu ver, que houve recentemente uma reorganização na interface entre o espaço social e as exigências pulsionais dos sujeitos. Para tentar compreender do ponto de vista metapsicológico de qual reorganização se trata, será necessário comparar nossa cultura com aquela que foi a de Freud. Eu convido vocês, portanto, nesse sentido, a utilizar a mesma ferramenta conceitual de Freud quando ele pensa a cultura, a saber, a sublimação. Com efeito, para ele, a cultura depende necessariamente da sublimação para se instituir e se desenvolver. Contudo, é preciso notar que, se a sublimação foi constantemente idealizada pelos psicanalistas, Freud aliga quanto a Freud aliga regularmente a gênese das patologias psíquicas. Assim, a patogênese da sublimação deve ainda ser um bom guia para pensar as patologias de hoje. Estas propõem, segundo penso, um deslocamento da arquitetura do masoquismo. Tal como vejo, essa arquitetura passa de um princípio de verticalidade para um princípio de horizontalidade psíquica ao longo do século XX. Em um primeiro tempo, a sublimação em Freud goza de um estatuto privilegiado em sua construção da cultura. Em os três ensaios da teoria sexual, Freud afirma que, abre aspas, as forças utilizadas para o trabalho cultural têm, por origem, em grande parte, o recalcamento dos elementos perversos da excitação sexual. Fecha aspas. A ideia aqui é que a cultura se forma, idealmente, pela sublimação apenas dos elementos perversos da sexualidade. E, contudo, a cultura europeia da época de Freud, particularmente aquela dos grandes centros urbanos, ultrapassava, em muito, as fontes da sexualidade perversa pré-genital. suas exigências morais e intelectuais teriam uma incidência também sobre a sexualidade genital, de onde resultaria o fato que as pessoas e a sociedade caíssem doentes. Aqui é a tese apresentada na moral sexual selizada e a neurose moderna, de 1908. Desse modo, está claro que Freud concebe um papel patogênico patogênico para a sublimação naquilo que concerne as neuroses. E, contudo, a patogênese da sublimação possui aqui ainda um caráter contingente, podendo, por consequência, ser evitada com medidas adequadas quanto à educação da moral sexual. Uma década e meia mais tarde, em um ego e o id, a sublimação passa a ser compreendida em uma nova categoria de causalidade, desta vez ligada aos perigos da vida em civilização. Desta vez, a sublimação seria uma causa não mais contingente, mas necessária das patologias ligadas ao masoquismo. Uma tal mudança provém das modificações conceituais importantes, particularmente em três pontos da teoria. e, após isso, uma genial articulação realizada por Freud entre esses três pontos. O primeiro ponto é o resultado de uma maturação conceitual da nova teoria das pulsões apresentada em 1920, com a introdução em o ego e o id de dois novos conceitos, a saber, a fusão e a disfusão pulsional. Na perspectiva freudiana, as pulsões de vida e a pulsão de morte podem se fundir durante o trajeto de retorno de cada uma delas à sua situação anterior. As pulsões de vida também há momentos de vida e a pulsão de morte de retorno ao inanimado. Esta fusão engendraria a vida, segundo Freud. Assim, por outro lado, a desintrigação pulsional seria responsável por várias patologias. Assim, a intricação, a fusão e a disfusão pulsional vem a integrar um quadro etiológico das patologias, das psicopatologias em geral. As neuroses graves, o suicídio melancólico e mesmo o fator psicológico da epilepsia chegam a admitir a desfusão entre as suas causas, segundo Freud. E, contudo, a grande questão psicopatológica articulada pela fusão e disfusão pulsional será, sem dúvida, o masoquismo moral, o qual será responsável por fenômenos clínicos até então enigmáticos, como, por exemplo, a reação terapêutica negativa e a neurose de destino. A segunda modificação concerne a tópica do aparelho psíquico e dará lugar à introdução da instância do supereu como inerente ao processo do complexo de étipo. O mais importante aqui diz respeito ao processo da gênese do supereu, o que tem a particularidade de se desdobrar em duas fases. Em sua primeira fase, o supereu será constituído pelas identificações do sujeito com as figuras do casal parental. Em sua segunda etapa, ela se realizaria com a identificação do sujeito com a figura parental como representante imaginário de uma lei social. Essa segunda da modificação concerne, em resumo, a invenção do supereu como resto necessário do étipo. Vejamos agora a terceira e última modificação implicada no caráter radicalmente nefasto que a sublimação terá na obra de Freud. Em O Ego e o Eu, Freud redefine o processo pulsional em jogo na sublimação. Ao invés de simplesmente passar dos objetos sexuais diretamente aos alvos valorizados pela cultura, esta redefinição da sublimação estabelece que, para substituir o objeto e a finalidade de uma pulsão sexual, o psiquismo deverá, antes de mais nada, operar uma regressão da libido objetal ao Eu antes de passar a um novo investimento. Ora, diz Freud, esta regressão seria a causa de uma dessexualização da libido inerente a toda e qualquer sublimação. Eis como toda sublimação faz a pulsão sexual perder sua força. Agora podemos abordar aquilo que eu chamei da genial articulação freudiana dos conceitos mencionados acima. Nesta articulação, o masoquismo moral resulta de dois processos. Primeiramente, aquele da desfusão pulsional. Em segundo lugar, aquele de sua refusão. O primeiro processo, a desfusão pulsional, acontece por ocasião da gênese do super-ego, pela substituição dos investimentos libidinais nos pais por identificações com esses últimos. Segundo Freud, é precisamente aqui a dessexualização implicada nesta identificação que causaria a desfusão pulsional na medida em que eros não teria mais a força para se ligar à pulsão de morte. Em seguida, uma vez liberada pela desfusão, a pulsão de morte chega a satisfazer as exigências do super-eu com uma sede de crueldade verdadeiramente demoníaca. Nesse momento, se opera a refusão das pulsões de vida e de morte sob a forma de uma relação sadomasoquista entre o eu e o super-eu, fechando o circuito pulsional do masoquismo moral. Esta é a resposta de Freud ao grande enigma da filosofia política descrito por Laboessi em 1553. Por que milhares de pessoas sacrificam voluntariamente sua liberdade a um tirano sem serem a isto coagidas pela força física? Ou seja, como compreender aquilo que Laboessi chamou de servidão voluntária? A hipótese freudiana é consistente para sua época. Ela permite uma interpretação forte da sedução exercida pelas ideologias totalitárias e de seus líderes. Sedução que o século XX testemunhou de modo abundante. Sua atualidade para a cultura ocidental, contudo, deve ser questionada. Evidentemente, a religião e a nostalgia infantil por autoridades substitutivas dos pais não desapareceram da cena social moderna. Mas sua participação na cena cultural atual perdeu o monopólio. Uma vez que uma série de recomposições e de novas figuras apareceram no imaginário social. O resultado final disso é um complexo mosaico. A partir da crise econômica de 1929, um novo fenômeno vem se juntar à complexidade dos discursos sociais modernos. O surgimento de uma economia de consumo e de seu suporte, que são as técnicas publicitárias, promovem a formação de uma cultura de desinvestimento ético e estético dos limites. Um tal paradigma convida a desconsiderar os limites, como, por exemplo, pode ser ilustrado pelo slogan da Mastercard. Abre aspas. O sorriso de teu filho, da tua companheira, da tua mulher, isso não tem preço. Fecha aspas. A economia do consumo depende do caráter essencialmente insatisfeito do desejo, assim como a ilusão de uma ausência legítima dos limites quando se trata de realizá-los. Assim, ela recobre a orfandade da modernidade com uma espécie de engodo a saber aquele de uma promessa de uma completude narcísica. O imperativo ao gozo, em jogo na economia do consumo, não é, sem modificar profundamente, a economia psíquica do sujeito de nosso tempo. Ela se opõe francamente à função de interdição do supereu e chega mesmo, segundo Lacan, a substituí-la. Na primeira conclusão, a primeira conclusão é que um tal desinvestimento do supereu desestrutura o masoquismo moral e, desse modo, desestrutura também as formas psíquicas normais e patológicas dele dependentes. Isso significa que o sujeito chega a concentrar sua satisfação pulsional nas derivações narcísicas dos ideais, tais como o culto da imagem ou a adequação ao grupo. A culpabilidade cede assim o lugar à vergonha, à humilhação, ao sentimento de inadequação ou à insuficiência social, ou seja, à interpretação da falta segundo uma lógica fundamentalmente dual. do mesmo modo, nessa cultura, a constituição do masoquismo do sujeito tende a se satisfazer por outras formas, por assim dizer, horizontais. Ora, o preço a pagar por esse alívio da tortura superegóica não é pequeno. As expressões propriamente patológicas dessa nova economia psíquica traduzem de modo fiel o enfraquecimento das formações discursivas interditoras. Sem o apoio da interdição do supereu, as identificações e o erotismo se sobrecarregam por uma busca compulsiva de limites. As marcas corporais remetem invariavelmente a uma busca de fixação da identificação do sujeito e tendem a se substituir aos relatos do destino. As narrativas de destino. Quanto às modificações do erotismo, esse novo erotismo parece substituir a satisfação do orgasmo com o outro pela saturação sensorial do corpo, vivida sob um modo autístico. Aqui, o alvo da excitação, seu ponto culminante, coincide com aquele da queda psíquica do sujeito, tal como no coma alcoólico ou no esgotamento pelo trabalho. O masoquismo originário se vê assim, a cada vez mais encarregado de organizar o essencial da economia pulsional desses novos sujeitos. Para avançar, retomemos a noção de patologias da comunidade culturalizada, utilizada por Freud no mal-estar da civilização, e assim avaliar a posição que ele toma frente às causas e também à gravidade dessas. As causas da patologia do social, nos autores da teoria crítica, por exemplo, a causa das patologias do social, nos autores da teoria crítica, por exemplo, seria um modo de produção capitalista que distancia o sujeito dos processos e das instituições racionais da sociedade e seus sintomas seria o sentimento de indeterminação, ou seja, a perda da significação civil e política das suas ações individuais. A razão nesses autores continua a dar o norte para as ações políticas de emancipação desta alienação inédita. O mais importante para compreender a diferença da posição de Freud com esta posição é considerar que, de um certo modo, a comunidade culturalizada traz em seu próprio ventre o seu fim para Freud. Esta posição teórica pode ser certamente acusada de ter concebido a cultura como uma espécie de doença terminal do homem. E, contudo, esta posição se constrói a partir de um ponto de vista que coloca também as condições de possibilidades novas para a vida política. Com efeito, a política é a que pensada em Freud a partir do horizonte radicalmente diferente daquele da utopia, dos ideais de redenção e da saúde eterna dada por Deus. de fato, se seguirmos o pensamento freudiano, deveríamos considerar precisamente o horizonte utópico como sendo a ameaça o inimigo mais perigoso da própria cultura. Ora, um tal horizonte utópico é precisamente o signo que preside ao nascimento do jihadismo. Sigamos aquilo que escreve Nabil Mouline em um dossiê recentemente publicado no Mundo Diplomatique sobre o terrorismo. Abre citação. Fenômeno multidimensional, o jihadismo é, sobretudo, uma ideologia global. Sendo feito a partir de uma espécie de bricolagem intelectual que provém do desvio e deformação de conceitos, de símbolos e de imagens de origem muçulmana ou europeia, seus depositários pretendem oferecer aos crentes uma nova partida, uma nova identidade e um novo modo de vida para vencer aqui embaixo e no além. Em suma, uma representação do mundo que dá a certeza de pertencer a alguma coisa maior que si mesmo. O grupo de eleitos encarregados por Deus de reestabelecer a verdadeira religião e de reunificar a Umar, ou seja, a comunidade de crentes, sob a égide do califado, do califado, isto é, a monarquia universal islâmica, antes de se lançar na conquista do mundo e obter assim a saúde, a salvação. A exemplo de outras ideologias extremistas, o jihadismo se alimenta do desencanto provocado pela Primeira Guerra Mundial, o desmantelamento do Império Otomano, a abolição do califado por Mustafa Kemal Ataturk, a dominação ocidental e a subida em potência das novas formas de socialização engendraram um verdadeiro desamparo em certos meios muçulmanos. Para sair dessa crise existencial, alguns militantes, letrados, juristas e teólogos, veem no Islã o único remédio. Vários projetos, mais ou menos, chegaram a aparecer assim entre as duas guerras. O mais importante entre eles é, sem dúvida, aquele dos irmãos muçulmanos. Esse projeto se inspirou da Young Men's Christian Association, YMCA. A confraria dos irmãos muçulmanos vê assim o dia no Egito em 1928. Para seu fundador, Hassan al-Banna, o Islã é uma ordem superior e total que deve reinar sem partilha sobre o espaço social muçulmano. Pois ele é, ao mesmo tempo, dogma e cultura, pátria e nacionalidade, religião e Estado, espiritualidade e ação, corão e sabre. Fecha a citação. Segundo Nabil Moulini, assim, não somente o jihadismo nasce de uma espécie de desamparo identitário, mas também se inspira no seu início de uma instituição norte-americana para reconstruir entre os jovens seu mundo totalizante, a YMCA. Tentemos, a partir daí, localizar algumas diferenças entre essas duas posições da cultura. Retomemos, nesse sentido, a significação política da estrutura de impasse segundo a qual Freud concebe as relações entre a cultura e a pulsão. De um lado, quando as pulsões eróticas e sexuais são sublimadas, elas diminuem a capacidade de se fusionar a pulsão de morte, ou seja, de dominá-la, o que traz uma ameaça à cultura. De outro lado, a satisfação objetal imediata das pulsões sexuais permitiria, ainda que parcialmente, a sublimação da pulsão de morte. Mas essa solução implica uma menor quantidade de libido à disposição da formação da cultura, retirando dela as suas condições de possibilidade. A posição moral implicada por essa estrutura de impasse é clara. Não há lugar para uma solução final, segura e certa para garantir a cultura de sua própria continuidade. Uma tal impossibilidade não se deve, contudo, somente ao caráter ilusório e, portanto, infantil e regressivo dos ideais utópicos, como é o caso do jihadismo e também de muitos outros sistemas totalizantes. Muito além desse argumento, os ideais têm um poder patogênico próprio, ligado aos efeitos da desfusão pulsional que a sua natureza narcísica implica. Eis por que, não importa qual solução política inspirada pela psicanálise, ao mal-estar da cultura deveria evitar toda referência aos ideais. O mais apropriado no contexto imposto pela estrutura desse impasse seriam ações indiretas, temporárias, tal como Freud descreve a Einstein em Por que a guerra? Podemos ler essa injunção enquanto indicação de uma estratégia de ação ajustada à estrutura do impasse em questão. Com efeito de uma par, por um lado, o excesso de idealidade, portanto, de moralidade implícita nesta, produz necessariamente a agressividade. Esta pode se exprimir seja diretamente enquanto agressão frente aos outros, seja enquanto formas de culpabilidade extremas, que não podem se satisfazer a não ser pelas soluções oferecidas pelo masoquismo. Este é o caso da articulação pulsional na base dos sistemas políticos totalitários, como os fundamentalismos religiosos, por exemplo, o jihadismo. Por outro lado, a ausência de interdição ameaça a cultura em seus fundamentos. Este parece ser o caso no contexto da sociedade pós-moderna, dito de outro modo, uma cultura que favorece a satisfação imediata dos desejos no quadro das possibilidades oferecidas pelos produtos de consumo. O fato que esse processo de satisfação imediata seja também uma forma sutil de controle social foi bem aprendido pelo conceito de desublimação repressiva em Marcuse. Mas essa nova forma de disciplina silenciosa imposta aos sujeitos apesar deles próprios, não é o único preço a ser pago por essa satisfação imediata das pulsões. A indústria cultural, dito de outro modo, a cultura organizada pela economia promete também, promove também uma desintrigação pulsional, uma desfusão pulsional, que não chega, contudo, a se refusionar. Diferentemente do caso do masoquismo moral presente nos sistemas totalitários. Ao sujeito pós-moderno, cabe sofrer o excesso de gozo de maneira direta, sem as formas de organização espontânea dos sintomas neuróticos, pagando com seu próprio corpo as precárias tentativas de fusão pulsional através da compulsão à repetição. De modo que, do ponto de vista freudiano, terminando aqui, de modo que, do ponto de vista freudiano, o choque das civilizações em jogo teria dois sentidos que não se comunicariam. Dito de outro modo, que não estabeleceriam uma relação entre si, mas que arriscam de se encontrarem uma polarização de tipo sadomasoquista. Com efeito, eles estariam tomados, as civilizações estariam tomadas em lógicas alternativas dos processos de desfusão pulsional. Do lado do Oriente, pelo excesso de identificação à idealidade e à busca de uma alteridade impura que deve ser destruída. Do lado do Ocidente, pelo excesso das modalidades de satisfação narcísica e a sua possível elaboração melancólica pela própria incompletude. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Nelson. Agora, seguimos aos comentários do professor Christian Hoffman. Obrigado por esta exposição muito densa que desperta e levanta muitas questões e que necessitaria de muito mais tempo que nós não havíamos para despliar todos os seus saberes. E que precisaria de muito mais tempo para poder desdobrar todos esses saberes. E acredito que há um efeito de fatiga agora. E agora há também um efeito de cansaço esta tarde. Eu vou tentar fazer algumas perguntas e levantar alguns questionamentos sobre o texto de Leopoldo que eu achei muito interessante e que feria e que poderia ser o objeto de um seminário. Porque é verdade que há proximidades entre Winnicott e Lacan sobre o objeto transicional e o objeto de Lacan. Lacan reconheceu sua dívida nesse sentido frente a Winnicott. E há o famoso rapprochamento entre o estado do miroir de Lacan e o que Winnicott fez. Eu não sei como se chama seu texto sobre a mer. e tem essa aproximação que Lacan fez sobre o estado de espelho com o que? Winnicott fez um outro estado do miroir com a mãe. Isso é conhecido entre os dois autores. Mas que nos leva a uma outra linha que eu conhecia menos que é a questão do ser e aí eu gostaria de perguntar uma... fazer uma pergunta bem inocente eu nem sei como essa pergunta ela é abordada na filosofia a saber que é melhor que haja uma continuação do ser na sua vida. Isso é algo que me parece importante e que há consequências patológicas se não é o caso. Notamente nas patologias limites. Igualmente nas patologias limites. E nessas patologias os adolescentes vêm justamente pedir ao analista que ele assegure essa continuidade. Então, quando interroge os filósofos sobre a questão do ser... Quando a gente interroga os filósofos sobre a questão do ser... O ser na filosofia é sempre sinônimo da questão do um, da unidade. Sem a questão do um, não há filosofia. Então, a questão que eu gostaria de te poser que é uma questão que eu penso é difícil. A questão... A pergunta que eu gostaria de te colocar que é difícil eu não tenho a resposta seria de onde vem a criança a questão do seu ser. Que lhe dá a sua unidade. Primeira pergunta. A questão da saúde. A questão da saúde. Sim, sim. Os analistas lacanianos dizem que quando um analisando chega se preocupando com a sua saúde já há um progresso na cura. Ou seja, quando a gente tem um sintoma e deixa enrolar e não vai à procura da consulta ou do médico. que isso nos angústia, aí é uma forma de gozo. Ao invés que tantas vezes a gente pode se livrar disso por um bom diagnóstico. E a terceira pergunta sobre o desenvolvimento. A gente teria que conversar mais longamente. aqui há uma dúvida. acho que teremos que conversar muito sobre isso porque não fica claro para mim a questão da noção do desenvolvimento e a noção de estrutura. Porque, como dizia Freud no pequeno Hans, às vezes a gente consegue apenas dar um diagnóstico sobre um paciente no fim da cura. Então, para perguntar para o Nelson, eu frequento muito os países do Maghreb, ele vai muito lá. E vejo que não é possível fazer uma oposição entre o Oriente e o Ocidente. E temos também muitos estudantes do Maghreb que vêm justamente chercher em França um saber racional. Então, a sociedade musulmana do Maghreb, por exemplo, ou seja, a sociedade musulmana do Maghreb é ela mesma divisada entre os que se se tornam para o Oriente e os que se tornam para o Ocidente. Ela própria está dividida aos que se dirigem, se viram para o Ocidente e aos que se viram para o Oriente. Malheureusement, é uma questão de elite. Infelizmente, muitas vezes, é uma questão de elite. a elite se torna para o ideale racionalista da Révolution França, por exemplo. A elite se vira na direção da... da... Os ideais da Révolution francesa, ou seja, o racional, a razão, e a população se torna cada vez mais populista. E na França, somos muito prudentes em relação... há um cuidado muito grande na França para não misturar o Islã com o islamismo. É, ou seja, que o radicalismo surgiu de uma corrente que se chama o salafismo, que é um corrente dentre outras dentro do Islã. E a França toma muito cuidado no meio político para não fazer justamente a amálgama entre os terroristas e o Islã. Então, eu tenho uma pergunta sobre a sublimação e o masoquismo. só para dar uma complementadinha. E o que muito me interessou é o tema sobre o Laboici porque ele conhece literariamente muito bem este jovem. Porque Laboici era um jovem amigo de Montaigne. e quando a gente lê os ensaios de Montaigne, a gente percebe que eles eram muito próximos, Laboici e Montaigne. essa bela fórmula que se usa tantas vezes no amor, porque era você, porque era eu. e quando Laboici é morto muito jovem, e quando Laboici faleceu, muito jovem, Montaigne lhe a reprochou sobre o seu tombo, Lacan mesmo havia falado de servidão imaginária, no sentido, justamente, de servitude aos ideais, como tu dizais, e eu nem hesitaria em falar de servidão transferencial. E, então, a pergunta que posava La Boétie, a saber porquê milhões de pessoas aceitam essa servidão voluntária a um príncipe só, embora fossem muito mais numerosos para poder derrubar. E a resposta que La Boétie dá é que o que eles esperavam em resposta a essa servidão era o amor. Ou seja, o que permitiria de ler toda a teoria sobre o amor do Lacan. Ou seja, já fazemos muitas coisas por amor, e, como eu já disse, saímos do individualismo e da globalização, o mais frequentemente que por amor. E, justamente, é o que encontramos nos nossos consultórios, jovens mulheres que vêm nos encontrar porque estão num fracasso na sua vida amorosa, que elas não conseguem formar um casal com um jovem, e que elas têm medo de ficarem sozinhas. Então, essa pergunta de La Boétie tem, de fato, muita coisa para nos interrogar. Então, em relação à pulsão de morte, no fim do artigo do Nelson, estou totalmente de acordo. Temos vontade de perguntar o que fizemos coletivamente das nossas sociedades para que os jovens não tenham mais a capacidade de articular a pulsão de morte com a pulsão de vida. Então, você dá duas hipóteses, uma para o mundo oriental e outra para o mundo ocidental. Você dá duas hipóteses, uma para o mundo oriental e outra para o mundo ocidental. Mas eu vou dar um exemplo para vocês do que está se passando no Médio Oriente. Oriente Médio. Eu fui muitas vezes a Jerusalém. E, ao mesmo tempo, eu ia para a Palestina. E encontrei jovens adolescentes na rua, na Palestina. Eles falavam hebreu. Esses jovens adolescentes, 14, 15 anos, estavam todos muito excitados. E eles nos contavam, várias vezes, que não encontravam moças. Ou seja, uma sociedade onde os jovens nunca encontram as meninas. As irmãs estão trancadas e estudando. As meninas não estão no espaço público. Ou seja, eles só vêm às suas mães. Eu me perguntaram a questão de como vocês quiserem, durante uma adolescência, que os jovens que nunca viram uma outra menina ou outra moça possam articular a pulsão de morte com a pulsão erótica. Nesses casos, não é? Não é à toa que eles pensam nas virgens lá no paraíso. Voilà. Voilà. É isso. E as perguntas do Pedro? Ah, d'accord. Não é à toa. Bom, certamente precisaríamos de um seminário longo para discutir essas questões. e eu estou seguro de que isso não seria suficiente. Assim mesmo, quero fazer alguns apontamentos aqui, a partir do que você colocou como questão. A primeira delas diz respeito às diversas relações que a gente poderia desenvolver a partir do que Winnicott descobriu e do que Lacan descobriu fenomenologicamente? Enfim, as relações entre Winnicott e Lacan em função do que eles descobriram fenomenologicamente. A maneira como cada um deles descreve o estado do espelho. A consideração de Lacan de quando começam a existir as relações de objeto. e as considerações de Winnicott sobre o objeto transicional e o objeto subjetivo, que não são exatamente objetos externos. Mas teríamos aí um caminho, talvez, de muito trabalho conceitual, discussão. Eu estou só apontando o que seria uma via de desenvolvimento de pesquisas desse tipo. O que fica para a gente seguir fazendo? Eu quero retomar duas questões importantes. Na verdade, três. A questão do ser. A questão da saúde. E eu vou acrescentar uma questão que diz respeito à pulsão de morte. Primeiro, a questão do ser. É difícil dizer de onde vem a questão do ser, porque ela é uma questão ontológica. E o que nós encontramos na filosofia, talvez de uma maneira muito simples, é que a introdução da noção do ser por Winnicott na psicanálise, encontra uma proximidade grande com a preocupação central dos existencialistas modernos, em particular com a formulação simples de Heidegger, que o Dasein, como estrutura do modo de ser do ser humano, é caracterizado pelo fato de ser um formador de mundo. Em Winnicott, eu poderia dizer que ele cria a si mesmo e ao outro com a sustentação ambiental. Há um perigo aqui de a gente se perder no pântano da filosofia, porque eu creio que o Winnicott não está preocupado com a noção filosófica do ser, mas com a experiência de ser. E aí nós abriríamos talvez um campo de discussão sobre o que é que o bebê vive inicialmente com a mãe. E sobre a questão do ser eu paro por aqui. sobre a questão da saúde e a questão do desenvolvimento. É certo que Lacan seria contra uma teoria do desenvolvimento. Mas isso não impede que a gente tente apreender o que foi que Lacan viu em termos de desenvolvimento, em especial com relação à lei e o lugar do pai, que eu tenho a impressão de que talvez sejam os pontos fracos da teoria de Winnicott. Fracos da teoria. Agora, uma questão polêmica. Eu ouvi em diversas apresentações, hoje, uma referência, um apoio à pulsão de morte, como um instrumento conceitual importante para explicar a agressividade, a destrutividade, a compulsão à repetição, etc. E você sabe que Winnicott nem me fala da pulsão de morte. Ele trouxe outra solução por isso. Desculpe, que Winnicott não gosta da pulsão de morte, que ele recusa a pulsão de morte, considerando que a pulsão de morte é como um pecado original, que nós nascemos com uma agressividade, uma destrutividade, e eu fazendo um jogo de palavras, eu diria que a pulsão de morte mata a discussão. Porque nunca perguntamos o que é que gera a pulsão de morte. Isso tem consequências importantes na teoria da cultura, porque, se em Freud, creio que em Klein, Lacan, em diversos, a cultura está baseada em uma teoria da sublimação, quer dizer, a cultura é um prêmio consolação para a repressão sexual. Em Winnicott, nós temos uma teoria da cultura focada em certos aspectos positivos, aonde eu vou para o mundo cultural, porque eu encontro a mim mesmo e ao outro. Mesmo que nesse caminho eu possa encontrar caminhos muito destrutivos. Bom, o que você vai fazer nos próximos três anos? Obrigado. 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 Eu me interesso muito pelo que desperta a pulsão de morte no indivíduo e no individualismo de hoje. E a resposta que mais me agradou até hoje é que a pulsão de morte se desperta quando se desperta uma relação dual. ou, por exemplo, quando uma mãe se tranca numa relação dual com seu filho, isso pode gerar, tanto para um como para o outro, destrutividade. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro de uma criança que havia perdido seu pai muito jovem, de forma muito brutal. Ele devia ter sete, oito anos. Então, depois da morte do pai, ele se refugiou na cama da mãe. Por que não? Mas depois ele não queria mais sair da cama da mãe. E ele me contava que, quando estava na cama da mãe, todas as noites, ele tinha pesadelos horríveis. E esses pesadelos eram pesadelos de devoração. Eu acho que é um belo exemplo de pulsão de morte. Enquanto ela está convocada numa relação dual, interpessoal de duas pessoas. Tem também esse exemplo muito grave e cruel. Quando há um casal muito fusional. Mesmo que aconteçam muitas coisas, não importa. Quando um morre, o outro segue rapidamente para a tumba também. É bem impressionante. E creio que a gente pode tentar abordar essas questões através da pulsão de morte. Sim, sim. Eu me sinto também concernido pela dúvida lançada pelo Leopoldo. Bom, eu quero que tu traduises. Quê-ce que eu devo fazer? Tu vai falar em francês? Não, mas eu falo em português e traduzi-me. Eu me sinto também concernido por essa questão. Leopoldo, eu vou começar por aí porque... Bom, parece que é o que está no momento da discussão. Acho que é preciso reconhecer que o nome pulsão de morte não foi um nome dos mais felizes. Pensado por Freud. Mas, ultrapassando essa questão de nomenclatura que tem efeitos imaginários que obstruíram a leitura do funcionamento desse novo sistema conceitual na obra. Eu digo efeitos imaginários porque, por muitas décadas, os psicanalistas insistiram em fazer uma leitura direta de fenômenos de agressividade como sendo dependentes da pulsão de morte. Pelos meus cálculos, a má escolha desse nome atrasou a leitura em mais ou menos 70 anos. A leitura desses textos, mais ou menos em 70 anos. Porém, indo além disso, nós temos um sistema conceitual bastante rico e que foge de um modo sutil a qualquer tipo de maniqueísmo. E foi nesse sentido que eu trouxe aqui no meu texto a necessidade de trazer à discussão os conceitos de fusão e disfusão pulsional, ou seja, antricação e desantricação pulsionela. Esses dois conceitos, eles permitem que o manuseio da pulsão de morte e da pulsão de vida seja feito de um modo bastante mais interessante. Considerando de perto esses conceitos e como Freud utiliza, por exemplo, na ideia de masoquismo moral, ele lança uma ideia muito interessante, ele diz que o masoquismo moral é um dos exemplos de refusão pulsional. Nós temos aqui um novo nível de emancipação do maniqueísmo. Porque o maniqueísmo que se dividia entre pulsão de morte e de vida poderia se alojar no maniqueísmo entre fusão pulsional e disfusão pulsional. Não é essa a posição de Freud, ele utiliza esse segundo casal de conceitos, também de forma descritiva, de fenômenos patológicos e normais. Onde que você parou? O maniqueísmo da pulsão de morte. O que eu digo é que a desimplicação pulsionela e a desimplicação pulsionela não falam em um couple manipulista. Isso, eu conclui. Depois, você vai falar que eu não estava escutando. Ok. O reparto. Não, é outra tradutora. Bom, enfim, só para exemplificar rapidamente como é necessário que nós nos emancipemos das nomenclaturas e que comecemos a olhar o funcionamento dos conceitos. No caso da pulsão de vida e pulsão de morte, o funcionamento metapsicológico não pode ser separado desses outros dois conceitos, fusão e disfusão pulsional. Uma coisa que me apetece, me agrada pessoalmente nesses conceitos é que eles evitam, a priori, a idealização de estados de saúde e doença. Coisa que não me parece que o cabedal conceitual unicotiano nos permita. O unicote, ele, frequentemente, ele propõe, ele nos convida a uma espécie de idealização da natureza e da saúde. Por exemplo, quando tudo dá certo, as coisas dão certo. É um pouco o que os engenheiros retomam sob um outro ponto de vista. No final, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, porque não chegou ao fim. Então, aí, nesse funcionamento conceitual, há algo que eu não me sinto capaz de separar de uma espécie de idealização dos processos naturais. Se a gente recorre, por exemplo, a Darwin, é fácil ver que Darwin, em inglês, como o unicote, mas muito mais antigo, já não supunha uma espécie de idealização na natureza e na vida. Ele compreendia a vida como uma espécie de resultado contingente de um encontro ou de desencontros entre as organizações vivas e o seu ambiente. Então, nesse modelo darwiniano, você já funciona sem uma teleologia vital. Coisa que não me parece que o unicote tenha aberto mão. Contudo, nos conceitos de pulsão de vida e de morte, nós temos aí um instrumento interessante para a desmoralização da teoria psicanalítica. Uma grande tentação dos psicanalistas é sempre uma espécie de moralização da clínica. E eu acho que conceitos desse tipo, eles podem nos ajudar a não embarcar nesse barco. Terminando o último comentário aqui que Christian Hoffmann fez, a respeito da relação de... da importância de retomar a servidão voluntária, conceito de servidão voluntária. Me parece que, sim, é um conceito fantástico, mas que a contribuição freudiana é essencial. E qual é a contribuição freudiana específica? É a ideia de que nós podemos sentir prazer na nossa própria destruição. Ou seja, no masoquismo. Esse é o ponto, por exemplo, sistematicamente forcluído da leitura de Freud feita pelos autores da Escola de Frankfurt. Não há nenhum autor que incorpore na sua teoria o conceito de masoquismo de Freud. Pois bem, é esse conceito que, a meu ver, tem uma potência hermenêutica que complementa e, de algum modo, dá um sentido sociológico à pergunta de Winnicott. Você, finalmente, é um conceito que não é bem-vindo em muitas teorias, porque ele coloca a vida como um sistema em conflito consigo próprio. Bom, se a senhora já veio desse papel, eu vou deixar a palavra aqui para o público, que deve estar muito afoito para contribuir nessa discussão sobre pulsão de morte, etc. Bom, o microfone, então, está aberto a vocês. Eu também convido à mesa, caso queira comentar alguma coisa, também fiquem à vontade. Eu acho que essa discussão é pertinente a todo mundo aqui. Então, por favor, sejam bem-vindos. Quem quiser, a gente pode ir para a corretora. Obrigada. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Oi, vou fazer uma pergunta. Acho que a pergunta envolve, talvez... Vou falar rápido, Dani, então você acompanha com... A questão é a seguinte, também tomando um pouco a base da crítica do Nelson a essa certa suposta idealização de uma norma de saúde, que é possivelmente uma leitura de Winnicott, também retomando a fala do Leopoldo. Eu gostaria de te perguntar sobre a questão, novamente, da transformação corporal, puxando um pouco a saridinha também para o meu campo de estudo, então, acho que vai passar há um certo tempo. Quanto à questão trans, é possível pensar, então, exclusivamente, na questão da transformação corporal, quanto aos processos ou as identidades trans ou transidentidades, como uma falha ambiental, por exemplo, nesse contexto? É, uma falha ambiental. Eu não consigo entender direito o que seria uma falha mental. Não, falha ambiental. Falha ambiental? Ok. Sim, mas talvez seja necessário aprofundar que tipo de falha é essa. A primeira impressão seria dizer que o ambiente foi confuso, caótico, não sustentou a criança, fez uma série de rupturas que impossibilitou a sua continuidade de ser. E, certamente, há casos desse tipo. Mas há outros casos que me parecem interessantes de levar em consideração. Eu vou tomar dois exemplos. Um, quando o Winnicott fala de holding e interpretação, onde o paciente de Winnicott só encontrava uma maneira de ser se ele fosse a menina da mãe. Mesmo ele sendo um homem. E isso retoma no trabalho analítico quando o Winnicott diz sou eu o louco que estou ouvindo uma menina quando tem um homem falando. E uma outra situação que me chamou muito a atenção quando eu vi o filme A Garota Dinamarquesa, de Lili Elba, que no final a frase que ela fala é eu tive um sonho maravilhoso. Eu estava nos braços da minha mãe e minha mãe falou Lili. Então, o tipo de falha ambiental que estaríamos colocando aí é uma falha complexa que não é que o ambiente falhou totalmente no cuidado dessa pessoa, mas que causou uma dissonância. Uma dissonância que é inicialmente experimentada como uma certa quebra na continuidade de ser, e que é reformulada a pré-cú como uma questão de gênero. Aponto para a sua pergunta. Com relação à discussão sobre o idealismo de Winnicott, acho que precisaríamos de outro seminário, porque, ainda que possa ter uma leitura de considerar o Winnicott moralista, idealista, um pouco naif, eu tenho a impressão de que, e ainda que isso possa ser afirmado em alguma das passagens de Winnicott, eu não acho que ele seja inocente a tal ponto de não considerar que há impulsos amorosos e destrutivos, há uma outra maneira, há, digamos, ao invés de usar a noção de pulsão de morte como alguma coisa que não se sabe de onde vem, é inato, como uma característica essencial do ser humano, ele vai considerar, fenomenologicamente, a existência de impulsos construtivos e destrutivos como inerentes à essência ou à própria natureza humana. Nesse sentido, acho que há um acordo entre, um acordo de base sobre o que Freud percebeu sobre os impulsos amorosos e destrutivos, só que Freud chamou isso de pulsão de morte, e eu acho que, então, parte do que Nelson estava dizendo com relação a que essa terminologia atrasou um tipo de desenvolvimento, eu estou de acordo. A manutenção da pulsão de morte, eu acho que obscurece a compreensão de uma teoria sobre a origem da agressividade, a origem da destrutividade, como alguma coisa que você... E a origem da compulsão e a repetição como algo que você pode remeter às relações interpessoais, inter-humanas, seja no processo analítico, seja no processo de desenvolvimento. Bom, queria também dar a minha colher nessa sopa aí, dos transgêneros. De fato, eu acho que é importante lembrar que os movimentos trans, trans, eles podem ser, grosso modo, divididos em duas grandes direções. Uma delas se baseia na afirmação de identidades. E a outra se baseia na ideia de desconstrução de identidades. Toda e qualquer identidade pode ser desconstruída. Ou seja, uma espécie de deslocamento da questão de identidade para a questão da performatividade. Ou seja, a gente tem aí uma discussão a respeito de um tema importantíssimo que o Leopoldo trouxe, que é a questão de, bom, nós nomearemos o ser pela chave predicativa ou pela chave anti- ou pré-predicativa. O fato de se desconstruir modos de se nomear o ser não quer dizer que você esteja desconstruindo a experiência de ser. O melhor exemplo que eu conheço disso é o diálogo entre Álvaro de Campos e Alberto Caeiro, dois dos heterônimos de Fernando Pessoa. Álvaro de Campos pergunta a Alberto Caeiro. mestre, o senhor está contente consigo mesmo? Alberto Caeiro se recolhe e olha para baixo, passa algum tempo e depois se dirige ao seu discípulo. Não, estou contente. a melhor separação que eu conheço desses dois tipos de ser. Enfim, eu acho que a questão em psicanálise também se organiza por aí. A questão do ser é um problema cultural relativamente recente. até o século XVIII não havia lugar na cultura, em termos cultura popular, para que alguém se perguntasse quem eu sou. Isso é uma pergunta recente. Pergunta sobre a minha identidade consigo mesmo é uma pergunta que depende de um certo contexto cultural. O século XX ele inventa uma outra coisa em cima disso. Ele inventa a necessidade de uma coincidência entre minha representação e quem eu sou. Minha representação de mim e quem eu sou. E como o século XX dispõe da tecnologia necessária para a modificação do corpo, é possível então pensar o sujeito das modificações corporais como um sujeito projeto. Onde o corpo que ele tem é sempre um esboço do projeto que ele tem para si mesmo. A exigência de uma coincidência da identidade representacional com a identidade percebida em certo modo já é acessível. e a necessidade de se fazer ela é nada mais nada menos do que a continuidade do projeto moderno do sujeito. não se acanhe. eu gostaria de acrescentar uma questão quer dizer, não há sujeito da pulsão num primeiro tempo e, em plus, o objeto da pulsão não tem nenhuma ligação natural com a pulsão e que a identidade sexual do objeto não tem a menor importância. Então, há uma pulsão que pode apresentar de certa forma todas as variantes sexuais identitárias. variações... Eu tinha uma paciente que não se reconhecia que não se reconhecia como lésbica ela vai num bar no soir ela vai num bar à noite ela gira a cabeça e se apaixona pela pessoa que estava ao lado dela e isso se transformou numa paixão amorosa incrível e era uma mulher. Ela teve uma relação passional com esta mulher e, quando isso foi terminado ela voltou para o desamor masculino. E quando essa terminou, essa relação terminou, ela voltou às suas relações masculinas. E isso não causou nenhum problema neurótico ou de culpa. Deixa eu acrescentar também as nossas... Cada intervenção faz com que a gente pense também em alguma coisa. eu queria fazer um apontamento dizendo que essa busca por si mesmo que aparece talvez de diversas maneiras em diversas falas ou em diversos comportamentos nós poderíamos pensar nisso não como um fim em si, ou seja, buscar a identidade como ponto final. E aqui eu lembro de uma série de gravuras budistas que se chama O Boi e Seu Pastor. São dez gravuras geralmente utilizadas para falar sobre a meditação, mas há um texto de um filósofo japonês, não esqueci o nome agora, que vai analisar essas gravuras sendo que o boi é o si mesmo e o pastor é a pessoa à procura de si mesmo. E as gravuras seguem na seguinte sequência. Alguém perdido inicialmente, alguém que encontra alguns traços do boi pegadas, alguém que encontra o rabo do boi, alguém que encontra o boi e tem uma luta com ele, alguém que termina essa luta e está voltando para casa, a próxima gravura é alguém que está montado no boi numa unidade. Chegando em casa, o boi desaparece e ele começa a ter uma coisa contemplativa. Tem uma montanha, assim, e a gravura notável que aparece em seguida é um vazio, um nada, que é uma certa noção de um ou de plenitude, alguma coisa assim. e a última gravura é um velho com a sua bagagem enorme, aliás, tem uma gravura antes que a primavera, no renascimento, e a última gravura é um ancião com a sua bagagem e a sua lanterna em frente a um jovem que está sem lanterna e com uma bagagem muito pequena para reiniciar o ciclo. Essa sequência me parece, sempre me tocou muito como um certo exemplo do processo terapêutico, do processo psicanalítico, e que o final não está na identidade. Tem algum outro tipo de busca que as gravuras mostram. bom, acho que é a hora de encerrar o nosso coloque e agradecer a presença de todos aqui, especialmente ao pessoal da banca e, de novo, parabéns pela qualidade do evento. bravo, 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 bravo. Essa é a moi, então eu vou guardar todos os textos e lhe verão que podemos fazer. Eu vou guardar todos os textos. me exagerar um um eu 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 a Ah, Kabila! Espera, espera, eu cheguei. Bom, depois, eu falo, porque eu tento falar algo um pouco proche de... Não, mas a questão da letra me interessa muito. Só que eu queria te fazer uma pequena remarca. Em França, olha um pouco sobre o Google. Em França, não fala muito sobre o existencialismo. Ah, sim. Em França, eu falo de fenomenologia, mas não muito sobre o existencialismo. É um termo sartreiano. Eu uso... Com um apoi, o livro, de Hélène Berger. Com um livro de Hélène Berger, que escreveu a história da découverte de l'intensão. Há outros textos sobre isso. Mas talvez eu vou achar um sémantico em primeiro. Porque senão, senão, tu vas tomber dans a vieille história sartreiana, filosofique, française. Ah, d'accord. Não fala mais sobre o existencialismo. Muito bem, Messias. Não, andamos. Não. Obrigado. 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 Obrigado.